Opa, opa, galerinha, como vocês estão? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou no jogo, tia da merenda, então senta no colo do negão e vem comigo. Sai da frente, satanááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá o bicho vindo moleque o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder o sangue de jesus tem poder faz o inferno estremecer o sangue de jogos tem poder tem poder tem poder faz o satanás correr e o milagre acontecer o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder o sangue de jesus tem poder faz o inferno estremecer o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder faz o satanás correr e o milagre acontecer eu estou lascado amor de deus cara é impressionante o grau de maldade que vocês tem mas isso não vai ficar assim não cara chega já tô cansado abro olho porra abro olho tu é cego se fodeu tu é cego e morreu pô cara de novo cara pô cara não tá subendo cara verifica a inscriçãozinha no canel tá no canel é canel canel a verifica a sua inscrição no canel o goste o gostejinho e tem a sininha Eu vou pegar aqui, ó Porra, tá assim Tá assim Lê, 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 lê Lê, 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 lê Acorda, cheirinha Verifico Então, rapaziada, esse foi o vídeo Se você assistiu até aqui é porque você gostou É se gostou, já deixa o like e se inscreve no canal Até o próximo, tchau 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 Tchau